Vamos lá, depois de muito sofrimento na fase anterior, vamos pra Boulder Dash. E, ao que parece, tem uma bola ali e aquela bola vai vir atrás da gente. Bora que bora! Quase 40 minutos pra passar a outra fase. Foi muito difícil mesmo. Acho que uma das fases mais difíceis do jogo até agora. E é isso mesmo. Lembrando que a gente ficou somente com uma vida, velho. Todas as vidas que a gente coletou no começo e vamos que vamos que a bola já vai vir atrás de nós. E, com certeza, cada vez vai ficando mais difícil, né? Com coisas no caminho pra atrapalhar. Tipo essa cerquinha. Um buraco, outra cerca, outra cerca. Um buraco, cerca, buraco, cerca. Passamos a primeira. Checkpoint, porque eu não quero repetir. Mas, também, como eu tô com uma vida só, não vai resolver muita coisa, não, mano. Duas agora, né? Então, provavelmente daqui pra frente já vai... Eu tenho visão de onde eu tenho que pular, né? Essas câmeras invertidas atrapalham demais, mano. Tem que dar o pulo meio que no cego, sabe? Tu não sabe pra onde tem que ir. As madeirinhas pra atrapalhar... Quanto mais tu bater, pior fica. Capamos a segunda. Vamos fazer o checkpoint pra não ter que fazer de novo. Tá tensa a coisa aqui, hein? Vamos tentar pegar, pelo menos, umas vidas, né? Depois, vamos esperar explodir. Bom, pelo menos já estamos com quatro vidas. Já é um pouquinho, um alento, né? Depois de ter perdido todas as vidas. E vamos pros pulos cegos novamente. E vamos pros pulos cegos novamente. E é isso. Não sei onde ficou as... Onde ficou as caixas. Não quero saber também. Depois de muita dificuldade na fase anterior. Essa aqui era um pouquinho mais fácil, né? Apesar de ter os negócios no caminho. Era mais fácil. E aí